ouça só isso aqui está como prestar os primeiros socorros ao seu pet e aquele ali é o meu cachorro sacudindo pelo sério ok vai deitar bom garoto esta é provavelmente uma das coisas mais aterrorizantes que você pode imaginar seu amado bebê peludo precisa de ajuda médica agora não importa se ele está engasgado tendo uma hemorragia ou com qualquer outro problema o fato é que às vezes você precisa agir rápido antes de sair correndo para levá-lo ao veterinário é por isso que é imprescindível que os donos de animais de estimação não só tem um kit de primeiros socorros em casa mas que também possua um conhecimento para poder ajudá-los este vídeo vai lhe ensinar o que fazer em diferentes tipos de emergência quando seu bichinho está em apuros e cada segundo conta em antes de prosseguirmos tire um tempinho para clicar no botão inscrever-se e toque no sininho das notificações nós temos muitos vídeos como este chegando todos os dias no lado incrível da vida então vamos lá em caso de intoxicação como ajudar um gato como ter certeza de que o seu gato está intoxicado os sintomas típicos são vômito diarreia salivação irritação na pele e convulsões se isso tudo foi causado por gases tóxicos fumaça ou vapores químicos leve seu gato imediatamente para tomar ar fresco e tente reanimá-lo com um cotonete embebido em amônia se o animal não responder faça respiração boca a boca caso a intoxicação seja resultado de ingestão de substâncias químicas plantas tóxicas ou remédios tente fazer o seu gato vomitar dando a ele uma solução forte de bicarbonato de sódio e sal misturados na água porém se o gato está intoxicado com alguma substância ácida não induza o vômito o efeito ácido só causará mais danos se vier do estômago para o esôfago ao invés disso passa o seu felino tomar uma bebida que neutralize o efeito do ácido um pouco de leite ou claras de ovo misturadas na água servem use uma pequena seringa para forçar o seu gatinho a tomar a mistura isso vai ser muito mais fácil de fazer se você enrolar seu gatinho em algum tecido pois assim ele não conseguirá fugir apenas lembre-se de manter a cabeça dele erguida e não para trás para que ele possa engolir a bebida sem se engasgar agora aqui está como ajudar um cachorro os principais sintomas de intoxicação nos cachorros são vômito diarreia convulsões ou fraqueza muscular se recusar a comer e canhar o procedimento é o mesmo dos gatos se ele foi intoxicado com vapor leve-o para tomar ar fresco se tiver ingerido alguma coisa tóxica exceto ácidos induza o vômito com aquela mesma solução de água bicarbonato e sal assim que o seu cachorrinho vomitar você pode usar absorventes como um comprimido de carvão ativado para cada quilo do peso dele um medicamento chamado enteros gel para absorver qualquer resto de veneno que ainda esteja no estômago dele se ele comeu o veneno de rato você notará a presença de sangue em suas fezes e vômito e o cheiro de alho vindo da boca dele em caso de obstrução das vias aéreas como ajudar um cachorro se um objeto estranho entrar na via aérea o cachorro normalmente vai deitar com a boca aberta e com o olhar vidrado torcer a cabeça bater a pata na boca e esfregar a cabeça contra o piso ou chão ele também vai babar sem parar neste caso você precisa tentar fazer o seu cachorro vomitar você também pode despejar algumas colheres de chá de óleo vegetal dentro da garganta dele e depois tentar tirar o objeto usando seus dedos ou uma pinça dependendo do tamanho do objeto e do cachorro como ajudar um gato se o gato estiver com alguma coisa presa na garganta ele vai demonstrar sintomas parecidos com os do cachorro terá um aumento de salivação irá esfregar o focinho chorar se contorcer fazer movimentos de mastigação e tentar engolir o objeto ou puxá-lo para fora da boca você também vai ouvir seu gatinho tossir e respirar com dificuldade abra cuidadosamente a boca dele e deu uma olhada lá dentro do cachorro se você encontrar o objeto estranho tente puxá-lo usando uma pinça se não conseguir tirar o objeto com a pinça deite o gato no seu colo abaixe a cabeça dele de um tapa nas costas e vira de lado imediatamente depois faça a pressão abaixo da caixa torácica em direção ao peito então veja se agora o objeto está acessível e puxa se não repita esses passos até que você consiga tirar o objeto da garganta do gato em caso de choque elétrico como ajudar um cachorro comece retirando o que está plugado na tomada abre a boca do cachorro e puxa língua para desobstruir as vias aéreas verifique se o cachorro está respirando olhando para o peito dele se estiver se mexendo é um bom sinal depois sinta o seu pulso na parte interna da coxa se tiver pulso mas o cachorro não estiver respirando faça respiração boca a boca imediatamente caso já não haja pulso faça uma massagem cardíaca quando a massagem cardíaca é feita junto à respiração boca a boca é chamada de rcp para fazer rcp no seu cachorro coloque seus dedos e polegares atrás dos cotovelos do seu cãozinho comprima o peito dele por seis vezes pause e depois repita você deve fazer de 80 a 120 compressões por minuto será mais eficaz se a massagem cardíaca ea respiração boca a boca porém feitas ao mesmo tempo então se houver outra pessoa por perto cada um de vocês pode fazer uma tarefa faça uma pausa de 10 segundos a cada dois minutos para checar o pulso continue fazendo isso até que o seu pet consiga respirar de novo o que você sinta que a respiração dele fique estável durante 30 minutos feito tudo isso leve o seu bichinho imediatamente para o veterinário como ajudar um gato se o seu gato encostou em algum fio desencapado e levou um choque comece cortando todas as correntes elétricas do local depois coloque luvas de borracha ou de lã e puxa o animal para longe dos fios verifique a respiração e o pulso dele resfria as áreas queimadas e depois faça rcp mais uma vez não se esqueça de levar o animal para o veterinário mais rápido possível em caso de queimaduras como ajudar um gato em caso de queimadura térmica envolvendo vapor água fervente ou fogo você pode fazer um chá coloque três sachês de chá dentro de uma xícara de água quente e coloque muitos cubos de gelo para resfriá-lo depois embeba um cotonete nesse chá frio pingue na região queimada e pressione levemente o cotonete na ferida por cinco a dez minutos seque gentilmente usando um guardanapo e aplique uma pomada antibacteriana e algum spray que possa resfriar a região queimada em caso de queimaduras com ácido lave a região afetada com água em abundância e aplique um cotonete embebido em uma solução de um por um de bicarbonato de sódio e água como ajudar um cachorro comece tirando os pelos que estão ao redor da região afetada e trate-a com uma solução de hipermanganato de potássio aplique uma compressa fria sobre a região afetada e depois enfaixa delicadamente e sem apertar muito para impedir que o cão encoste a ferida em algo ou que dê lambidas nela troque a faixa todos os dias no caso das queimaduras químicas mole a região afetada com água por 10 a 15 minutos tente não deixar a água molhar outras partes do seu cão para que a substância química não se espalhe em caso de feridas e torções como ajudar um cachorro se o seu cachorro machucou alguma parte do corpo você deve primeiro aplicar uma compressa fria na região machucada e tratar os arranhões com peróxido de hidrogênio e pomada antibacteriana no caso de fraturas você notará que a parte lesionada vai inchar rapidinho e também sem tirar um estalo quando tocar nela antes de levar o cão para o veterinário imobilize a pata fraturada usando uma tala se o seu cãozinho fratura o pulso ou tornozelo aplique uma compressa fria e leve ao veterinário como ajudar um gato coloque o gato em uma superfície plana e o examine se não for possível chamar um veterinário nos primeiros minutos você mesmo pode imobilizar a parte afetada pegue um pedaço de papelão ou qualquer coisa firme e plana como um palito de picolé e enfaixe a parte fraturada no caso de uma fratura exposta retire todos os objetos estranhos da ferida e aplique uma pomada antibacteriana nas bordas antes de enfaixá-la agora sim você pode levar o seu gatinho para o veterinário coloque um lençol debaixo dele para impedir que o gato escorregue em caso de sangramento como ajudar um cachorro você pode estancar pequenos sangramentos colocando uma gase sobre o corte e alguma coisa fria em cima dela depois lave a ferida com água limpa e aplique um antisséptico nas bordas dela se o seu cachorro está sangrando muito enrole uma faixa na ferida de modo que fique firme se você vir alguma contaminação na a ferida passe um antisséptico ao redor dela em caso de hemorragia faça um torniquete enrolando firmemente uma faixa na região acima da ferida coloque um palito entre uma camada de atadura e outra e depois torçam no sentido contrário até que o sangramento pare como ajudar um gato se o seu gato estiver sangrando pressione um cotonete ou gase sobre o corte caso o sangramento seja nos olhos use um cotonete embebido em água fria já no caso de sangramento no nariz use um cotonete mas não bloqueie a respiração do gato outra coisa não tire a faixa toda hora para checar a ferida isso é totalmente desnecessário e pode até irritá-la fazendo ela sangrar por mais tempo ufa esperamos que você nunca passe por nenhuma dessas situações que foram mencionadas aqui afinal a gente só quer que os seus bebês fiquem protegidos felizes e saudáveis mas agora você já está preparado caso seu amiguinho peludo entre em alguma enrascada e precise da sua ajuda o mais rápido possível dito isto sempre leve o seu animalzinho de estimação para o veterinário depois de prestar os primeiros socorros somente um veterinário pode dizer se o seu cão ou gato está completamente fora de perigo você ainda precisa de mais cuidados o seu pet já entrou em alguma enrascada pode ser alguma coisa médica como falamos hoje ou algo totalmente inofensivo como mastigar a sandália da sua mãe sabe o chico meu cachorro que apareceu aí sacudindo pelo no início do vídeo pois é um dia desses depois ele ganhou um spray de gambá no quintal lá de casa aí depois saiu correndo pela casa perseguido pelo gambá cara aquilo fede demais e existem umas receitinhas legais aí de como se livrar daquele odor horrível compartilhe sua história conosco nos comentários não se esqueça de deixar um like nem de clicar em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida tchau e aí e aí